Olá! Seja bem-vindo ao curso de Pintura Cerâmica 1.0. Eu sou Henrique Lessa, sou artista plástico há mais de 25 anos e professor há mais de 10 anos. O meu objetivo é levar para você o meu método para você aprender de forma prática e fácil. E nesse curso você vai aprender a fazer tipos de céu, tipo de árvores, montanhas, coqueiros, estradas, flores, arbustos e você vai estar aprendendo a fazer todo esse tipo de técnica neste curso aqui especialmente para você. Você também vai estar utilizando o contonete para você saber como usar ele para você dar o efeito de reflexo dos céus na estaca o reflexo do céu ou do sol nas árvores. Então você vai estar também aprendendo a fazer essa técnica utilizando o contonete. E você também vai estar aprendendo a fazer o reflexo do céu sobre a montanha utilizando o pano, ok? Como usar o pano para dar os reflexos do céu nas montanhas. Você vai estar também usando o pincel para fazer a copa das árvores, para dar um aspecto de robusto e dar mais um volume a pintura e a pintura ficar bem bonita, como você vai estar aprendendo aí no passo a passo no curso. Você também vai estar aprendendo a usar o dedo indicador, colocando ele na posição vertical e dessa forma você vai estar fazendo uma árvore básica com o seu dedo de forma prática e fácil na pintura em cerâmica. Você vai estar aprendendo a utilizar o pano para fazer o arco do sol. Agora uma parte interessante que vai chamar a sua atenção e chamou a minha também, a parte da lucratividade, ok? Veja bem, um quadrinho como esse do curso de pintura em cerâmica 1.0 é vendido a 20 reais, ok? Imagine você pegando e vendendo uma peça, 100 peças dessas a 20 reais. Você vai ter uma lucratividade de 2 mil reais nessas 100 pedrinhas, ok? Nesses 100 quadrinhos aí, certo? Então, eu conheço um artista que ele ganha 500 reais por dia pintando esses quadros que você vai estar adquirindo o curso e pintando e aprendendo também, certo? Então, ele ganha aí 500 reais por dia, ok? E você vai levar em torno de 5 a 10 minutos fazendo um quadrinho como esse. Então, você vai estar fazendo esse tipo de pintura aí em pouco tempo, nas suas horas extras e tendo um lucro que vai estar ajudando você aí na sua renda aqui no CEDA no final do mês. Eu vendi mais de 2 mil quadrinhos para uma empresa aqui, vizinha aqui da minha cidade, ok? E tive uma boa lucratividade. Imagine você aí vendendo para 5 empresas. Você vai estar vendendo 10 mil quadrinhos e, consequentemente, sua renda financeira vai estar bem recheada aí no final do mês. Sem contar que você poderá ter a possibilidade de lecionar para outras pessoas através de ONGs, prefeituras, escolas, associações, centros de cultura e você será um profissional gabaritado nessa categoria artística. Além de você receber meu certificado, que é reconhecido em todo o território nacional, você será remunerado bem através disso e você estará fazendo o seu próprio horário aí e ganhando um extra através desse curso aí. Então, agora, é só você finalizar fazendo a compra do curso de pintura e cerâmica 1.0 e fazer parte da lista do grupo de mais de 800 alunos que tiveram as suas vidas transformadas pela arte. E aí